Salve galera do De Olho no Jogo! Estamos de olho em Henrique, o zagueiro do Curitiba. O que tá acontecendo com o capitão do coxa, hein? Esse vai ser o assunto a partir de agora. E a gente começa esse vídeo, claro, com aquela listinha básica que você gosta e já tá acostumado. Então, você tem que se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e espalhar, né? Aproveita e compartilha. Lembrando que se você quiser uma relação ainda mais próxima com a gente, faça parte do nosso clube de membros. Você tem duas opções ali, uma de R$4,99 e outra de R$14,99. Clica aqui nesse botãozinho azul e confere ali os benefícios que você tem. Dá uma olhada, veja se vale a pena. O que vale a pena, e eu tenho certeza pra você, é a kto.com. Lá você assiste o jogo de uma maneira diferente. Você vai se divertir. Kto.com e utilize o nosso cupom, hein? De olho no jogo. Curte o canal? Gosta do trabalho do Pivo, do André, do meu trabalho? Por favor, mete aí o De Olho no jogo como cupom, porque vai ser bom pra você também, né? Você vai ter 20% ali de benefício. Beleza? Combinado? Falamos sobre isso, mas precisamos falar sobre Henrique. O que tá acontecendo com o capitão do coxa, André Ribas, tudo bem? Tudo certo, Guilherme. Um abraço pra você, pro Daniel, pra todo mundo chegando em mais um vídeo de olho no jogo. Uma temporada abaixo do Henrique. De pilar no sistema defensivo, que foi um dos destaques na Série B no trabalho do Gustavo Morínigo. Ele tem sido um jogador com desempenho abaixo e que tem participado de alguns lances cruciais, como foi no jogo contra o Ceará, já foi diante do Havaí pelo brasileiro, contra o Santos também ele não fez uma boa atuação, teve a expulsão contra o Atlético Goianiense. É um jogador que vem rendendo abaixo do esperado e participando de lances decisivos ali na defesa. E o maior problema que ele tem encontrado, o Coritiba, né, no geral, a gente fez até um vídeo recente, é essa transição defensiva. Quando precisa correr com um grande espaço para trás, é uma defesa que tem problemas. Mas o grande dificultador de tudo isso, o Coritiba hoje tem algum contraponto, um jogador ali diferente pra estar entrando no lugar dele em questão de características? Acho que gera um bom debate aqui pra gente no canal. É, e além dessa questão que levanta o André, a gente precisa discutir também se essa é uma visão do Gustavo Morínigo, se no entendimento dele é o momento pra se mudar isso ou mudar o estilo da defesa, muitas vezes, o que dá pra gente encaminhar nesse sentido, hein, Piva, de tendência? O que o técnico Morínigo tem de avaliação ou essa é uma avaliação mais externa, né, de muita crítica ao Henrique? Tudo beleza? Tudo beleza, abraço pra toda a galera. Olha, é claro, né, que a gente nunca tem acesso ali às conversas privadas, né, da comissão técnica, da diretoria e dos próprios jogadores. Mas essa é uma discussão que eu acredito que é mais de fora pra dentro do que uma conversa interna no Coritiba. Porque, é claro, você vai encontrar falhas do Henrique no Campeonato Brasileiro, você vai... Acho que dá pra considerar que é um Brasileirão abaixo do que se esperava dele, mas eu acho que você personalizar os problemas da defesa do Coritiba no Henrique é um erro. Pra mim, você vai encontrar ali de erro grosseiro dele, dois. A expulsão contra o Atlético Goianiense e agora o lançamento contra o Ceará, em que ele ou poderia matar a jogada ou fazer uma leitura diferente, né, como a gente até discutiu na live de domingo. Quando ele vê o lançamento, ele, ao invés de tentar ir pro corpo e não derrubar, deveria fazer um movimento oposto. Deveria ir recuando já pra ganhar um tempo ali em relação ao Mendoza. Mas outros lances ali em que ele vai estar envolvido, como o gol contra contra o Santos, o pênalti contra o Havaí, colocam aí mais um pacote de infelicidade, barra, azar, do que, ah, que campeonato absurdo que o Henrique faz. Porque assim como você vai conseguir apontar o dedo pra erros, você vai conseguir apontar o dedo pra jogos bons do Henrique nesse Brasileirão. Contra o Goiás, contra o América Mineiro, jogos mais favoráveis. Então, pra mim, o maior problema que o sistema defensivo do Curitiba passa é algo coletivo, é algo de ajuste, desde a recomposição até a altura em que os zagueiros vão jogar. Se o Gustavo Mourinho for criar mal o time com os zagueiros ali na região, no meio campo, ou até a frente disso, como foi nesse gol do Ceará, aí não faz sentido você ter o Henrique. Mas pra mim faz mais sentido você tentar mudar esse sentido no time do que mudar uma peça por peça. Não vejo, não acredito que o Guilherme, por exemplo, vá mudar totalmente o sistema defensivo do Curitiba, a mera entrada dele e saída do Henrique. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em cada lance, vamos colocar a nossa lupa aqui, vamos ficar de olho mesmo no jogo de cada lance do Henrique, porque ele foi protagonista de alguns momentos importantes. A gente começa por esse lance do Ceará, que é um lance de contra-ataque, Curitiba perde a bola. E aí, André, é muita responsabilidade do Henrique ao sistema defensivo. Nesse lance específico, o que você acha? Eu acho que o principal problema ali foi o Henrique, porque é um lance que ele tenta antecipar a jogada, ganhar do Mendonça ali, acaba perdendo o timing da jogada e dá a ele um corredor grandioso ali, só para carregar a bola vários metros e está finalizando e ganhando do Muralha. Claro, que revendo aqui o lance, com mais calma, você tem problemas nesse sistema defensivo. Como, por exemplo, o Bernardo. O Bernardo demora muito tempo para reagir. Muito tempo. Pois é, o Curitiba em nenhum momento incomoda o Mendonça, tenta tirar ele espaço e tentar forçar uma decisão diferente. O Curitiba dá todo o espaço do mundo para ele carregar a bola e estar chegando dentro da área. Mas acaba que o erro do Henrique foi decisivo ali. Ou ele tinha que ter tido uma outra escolha quanto acompanhar, né? Já fazer um movimento para trás. Ou, como o Piva disse, matar a jogada. Tomar o cartão ali e evitar que o Mendonça tivesse todo esse caminho pela frente. Talvez tenha sido dos erros aí, Pivo, dos lances que ele está envolvido o mais problemático individualmente. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque, aí, cara, para mim era muito simples. Se ele só dá um puxão de camisa no Mendonça, não precisa ali, ah, dar uma no meio do cara. Não, não era isso. Ah, agarrou o cara. Era cartão amarelo. Não enfrentaria o São Paulo. O jogo continuaria 0x0, cara. Não teria nada disso sendo discutido. Ali, para mim, de todos esses problemas aí, eu coloco como o mais grave. Do Bernardo e do Castanho, concordo que não foram as ações corretas, mas aí é atacar a consequência, né, cara? A causa é o erro do Henrique. Para mim, mais grave até do que as ações do Castanho e do Bernardo é a atitude do Val. Porque se você pega ali a origem da jogada, você vê o Curitiba todo posicionado ofensivamente, tanto é que o Henrique está naquela altura porque é o Curitiba com uma bola e o Val tenta um chute do meio da rua. E aí vai oportunizar o Ceará a recuperar essa bola, já fazer o lançamento rápido. Então, para mim, o erro do gol, a causa é o Henrique. Se fosse apontar um outro jogador ali que é com maior responsabilidade, eu direcionaria ali ao Val. O Bernardo e o Castanho foram nota 10? Óbvio que não. O lance, por si só, fala. Mas aí, para mim, cara, o que eles fizessem teria dificuldade. O que eles fizessem, muito provavelmente, não solucionaria. Especialmente o Castanho. Se o Castanho vai seco para atacar o Mendoza, ele vai conseguir tocar essa bola e vão reclamar. Pô, mas que leitura foi essa? Então, para mim, ali é um erro muito claro do Henrique que poderia ter cometido a falta, receberia um simples cartão amarelo, não ia ser uma chance clara e propícia de gol, não receberia vermelho com uma falta naquela região do campo, não. Vamos para o próximo lance, então, para a gente falar mais desse Campeonato Brasileiro do Henrique que tem colocado tantas discussões aí em pauta. E aí a gente já vai rodar o próximo lance para a gente analisar mais um desses lances capitais que o Henrique está envolvido. Aí é o pênalti contra o Havaí. E aí talvez esteja... Não é nem uma questão assim, né, de posicionamento da defesa de novo, aí passa pela atitude individual mesmo dele. Você considera mais acidente, hein, Pivo? O que você acha? Cara, para mim ele escorrega. Para mim ali é quando ele vai tentar travar, acaba escorregando. E aí eu coloco mais como uma infelicidade do que o próprio... E também tem o Bissoli, acho que é o Bissoli no lance, dá uma força de barra também. Se há um lance desse no meio de campo, a chance de não marcar nada existe. Mas na área do pênalti ali, ainda mais hoje em dia com o VAR, não vai passar despercebido. Ali para mim é mais uma infelicidade do que um erro clamoroso. Você vai ver outros zagueiros aí no Brasileirão cometendo lances, esses deslizes aí semelhantes a ele. Esse aí eu não consigo classificar como nossa, o que o Henrique fez? É, eu não acho que é um lance que diz sobre a temporada dele, mas eu vejo ali, eu já discordo um pouco do Piva. Eu acredito que ali ele podia ter evitado aquele pênalti, porque ele já faz o contato ali à primeira e quando a jogada já estava caminhando para estar controlada, se tinha o Matheus Alexandre na cobertura, ele faz aquele movimento. Pode ser até involuntário ali, é um movimento natural para tentar tirar do atacante, mas para mim ele erra ali no lance. Dava para evitar, era evitável ali. Eu acho que acabou sendo um erro por parte dele. Mas não coloco como lance decisivo no pacote, eu acho que é mais do que isso, é falar das atuações no geral dele. Principalmente quando o Coritiba adianta a sua linha, é onde tem encontrado muita dificuldade. Contra o Havaí, foi um cenário assim, o Havaí, em poucas oportunidades, ele conseguiu chegar com muito perigo e tendo espaço nessa transição. Então ali eu discordo só um pouquinho em relação ao lance, eu acho que ele podia sim ter evitado ali aquele pênalti. E essa questão do posicionamento também aparece no lance contra o Atlético Goianiense, que é um lance também, que o Coritiba está com a defesa bastante adiantada. É importante analisar o contexto também ali, André e Piva, porque são 40 minutos do segundo tempo. Coritiba já está no campo de ataque, está tentando atacar o adversário, mas é um lance de contra-ataque que a defesa está exposta de novo, de novo com o campo inteiro para correr. E nessa ilha foi para matar a jogada. Essa da ilha foi, ou vamos tentar buscar o empate com 1x0, ou vamos ficar com 11 jogadores com 2x0 no placar, que vai inviabilizar muito provavelmente qualquer tipo de reação. Aí é um lance que eu acho mais, que vai até parecer incoerente, porque eu queria que matasse contra o Ceará, contra o Goianiense não. Mas contra o Ceará ele não receberia o vermelho, porque era muito mais longe, mas esse lance aí eu acho mais desnecessário. Esse lance aí é aquela que se precipitou, cumpriu um jogo de suspensão e continuou pendurado, porque recebeu o vermelho direto. Para mim os erros mais fortes ali dele acabam sendo esse, em que ele fez a escolha ali de tentar matar a jogada do que pagar para ver o que iria acontecer. E esse contra o Ceará, que foi o inverso. Ele tentou ver se daria algum tipo de reação do que matar a jogada propriamente. Mas são lances parecidos. E aí por isso que eu falo, o maior problema para mim é o posicionamento. O Henrique também é um jogador que vai aguentar jogar nessa altura do campo. Esse aí tem esse contexto. Era 40 do segundo tempo, era um tudo ou nada. Mas se for acontecer esse tipo de lance, ele vai ter dificuldade. Na velocidade, ele muito provavelmente vai levar a pior na maioria das disputas. Tem até um outro lance aqui, que eu acho que nem cabe uma discussão específica sobre ele, que é o gol contra que o Curitiba sofre. Tem lá o contra-ataque da equipe do Santos. E para mim daí a questão é a gente discutir. O que fazer? E aí eu quero ouvir você, André, você, Piva. Muda o Henrique? Ou muda a maneira que o Curitiba está atacando e sofrendo os contra-ataques? Como o Curitiba está gerenciando os contra-ataques? Aqui é mais um gol de contra-ataque, mas o gol contra é muito mais um acidente. Eu nem coloco em discussão o gol contra. Eu coloco esse estilo, né? O que mudar? Mudar um zagueiro? Tem um zagueiro no Curitiba que possa solucionar isso? Ou mudar a forma de defender em alguns momentos? O que vocês acham? Eu acredito que passa muito por essa mudança, porque o Curitiba hoje não tem um zagueiro com esse perfil mais ágil, que faça esse contraponto, tanto ao Henrique quanto ao Castan. Você tem o Márcio, que foi muito bem na sua estreia, mas se você coloca ele com o Castan, até o Guilherme destacou isso na nossa última live, você vai ter dois zagueiros canhotos. Não é muito normal de você armar ali no seu sistema defensivo. Então, eu acredito que, por você não ter esse jogador, e foi até uma coisa que o Curitiba falou bastante no mercado lá em dezembro, eu lembro que o presidente, o Glenn também, essa busca por um tipo de perfil diferente de zagueiro, o clube acabou não achando no mercado, mas acredito que você precisa encontrar esse equilíbrio, principalmente nessa transição. Se você tem esses dois zagueiros mais pesados, você precisa ter uma fórmula que você não deixe tanto esse espaço para que eles tenham que correr para trás, e está sempre em desvantagem, nesse um contra um. E o Curitiba tem sofrido muito isso, de errar lá na frente, como foi contra o Ceará, o Val chutando, mas contra o Havaí, teve muitos desses lances, eram ataques do Curitiba, até escanteio, em que o adversário acabava roubando essa bola e saindo do lance com muito espaço, um contra um. Então acho importante encontrar esse equilíbrio, mas também tendo uma análise em cima do desempenho do Henrique. Não vejo o Guilherme sendo um jogador muito acima, que mude um pouco, mas a gente já viu algumas situações, por exemplo, no próprio Curitiba, de alguns jogadores que não vinham bem, iam para o banco de reservas, quem entrava também não estava resolvendo, mas depois o atleta voltava melhor. Então acho que vai mais nesse balanço de gestão que o Mourinho precisa ter no elenco para tentar achar essa solução. O que mudar em piva? O Henrique ou a forma de defender? O que é mais fácil? Para mim, a forma, cara. Para mim, tirar o Henrique do time hoje seria um exagero tremendo. Na devida proporção, contra o Atlético Goianiense, a gente está discutindo aqui a expulsão do Henrique. Mas o Igor Paixão perde duas bolas claríssimas. Vai discutir se tem que tirar o Paixão? É titular. É jogador ali que é uma liderança. Não sei lá. Para mim, você personalizasse o problema, o sistema defensivo está ruim porque o Henrique é veterano. Cara, lembrem como era o sistema defensivo do Curitiba antes da chegada do Henrique? Eram esses mesmos jogadores. Tinha ali o Luciano Castanho, tinha o Guilherme Biro, tinha o Nathanael, tinha o William Farias à frente, tinha o Alex Muralha ou o Wilson no gol. O Henrique é uma das lideranças. E nesse momento, ainda não se sabe a gravidade da adesão do William Farias, mas imagina se o Farias precisa, sei lá, de 15 dias para se recuperar. Você vai armar o time sem Farias e sem Henrique contra São Paulo, Palmeiras, Bragantino e Atlético? Para mim, faz muito mais sentido você ter aqui um zagueiro experiente, um líder do time, uma peça importante no elenco. Como que eu posso... O que eu posso extrair de melhor dele? Você tentar um ajuste do que tentar partir para uma mudança para um jogador que... Não estou nem aqui falando que o Guilherme é isso ou aquilo, mas que eu não sei se vai ter esse... Vai apresentar essa diferença técnica e se vai conseguir desempenhar esse papel de liderança dentro de campo. porque o Léo Gamalho já está fora. Então, aquela espinha que o Curitiba tem está num momento de turbulência. Se for fazer mais essa mudança por conta do gol do Ceará, me parece um caminho exagerado. Guilherme, só para fechar, eu também acredito que esse equilíbrio é o caminho, mas, tecnicamente, o Henrique está abaixo. Não só a questão da idade, de não conseguir correr grandes espaços, mas está abaixo. Enquanto o Ceará perdeu algumas jogadas de cabeça até dentro da área, ali onde o Muralha fez boas defesas. Então, acredito que, dentro da possibilidade que se tem no elenco, esse ajuste defensivo parece ser o melhor caminho, mas não pode descartar caso essas atuações se mantenham. E você, hein? O que está achando do Henrique? É para mudar ou mudaria a forma do Curitiba se defender? Qual é a solução, né? Tem ali um problema, mas passa por onde? Pelo caminho mais individual ou pelo coletivo? Eu quero ver aqui a sua mensagem nos comentários. Manda ver nos comentários, deixar o seu like, se inscrever no canal. Esse foi mais um conteúdo do De Olho no Jogo.